E aí manos, olha só, se eu não tô aqui jogando Watch Dogs acompanhado Ih, foda-se Ô, você é muito chave, né, mano? Você tá muito chave, né? Eu sou muito chavoso, moleque Como, ó, eu vou assim, ó Patife Ô, para de ser babaca, velho Você tá apontando pra minha cara, tio Rodrigo, deixa eu mostrar um negócio Caralho Deixa eu mostrar um negócio, vem cá, peraí Tem que parar um ônibus Vem cá, vem cá, para aqui, para aqui E sobe em cima desse ônibus aqui, ó Sobe subir em cima do busão Fala aí, ó, aí se liga Vamos para que lado a gente quer ir? Peraí, vamos de ré aqui, ó O quê? Dá para raquear o busão? É, eu que tô controlando o busão Aqui, ó, a curvinha, a curvinha, a curvinha Eu não tirei a carteira, eu não tirei a carteira de amêndemons de busão, não Eu sou amêndemons Ih, vamos atropelar alguém, pera Volta a curva, acerta Aí, mano, sou muito piloto de busão Ó, e você consegue roubar carro assim? Vem cá, aqui, ó Olha esse carrinho aqui, ó, que show Ela vai para ti, eu vou sentar habilidades que eu não tenho Ô, louco Já é meu, ó Tem polícia, não tem nada Oxi, cadê o turbo? Cadê o nitro? O nitro tem aí, entra aí Dá aquele boost Entra aí que eu vou mandar aquele, ó Todo carro tem essa bagaça aqui, ó É só apertar o x, ó Eita, perdi o controle Pera aí Boa Pera, pera, deixa eu pegar uma reta, cacete Ó, galera, a gente vai fazer uma missão copy Oiê Oiê, Adri Ô, filha da puta Oiê Oiê Acabou, acabou meu, 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 meu Meu bot, não sei o quê Ih, caralho, atropelei o maluco, velho Por isso eu enchei o saco Ué, não Por isso eu vejo o que você queria voar Ah, com certeza Ó, galera, a missãozinha roxa é multiplayer Ô, boa, não, muito bom Tamo morrendo Ai, que bobão A gente é igual É perigoso mesmo essa cidade Tá cheio de bagulho de gado ali explodindo Ah, olha, se eu tento hackear você Parece que você é meu aliado do Dead Sex Porra, olha aí Olha o que você fez Parece ser num vulcão essa merda aqui Ih, cara, não vai não, hein Que bom, hein O que aconteceu? Ih, Drizze, ó Tem um carro colando aí, ó Eu acho que a gente tem que pegar ele Eles tão vindo Prepara a arma, prepara a arma Não, boa hora, mano Drizze, os caras tão vindo aí, Drizze Aonde eles tão? Ali, 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 ó É pra matar esse cara? Eu travei o carro dele Vem, vem, vem É, é pra matar Eu tentando travar Puxei o carro, puxei o carro dele aqui, ó Ah, já matei, já Foi fácil Eu fiz ele se atropelar Eu tô chegando pra ajudar Vem, vambora Leva a gente pra uma missão roxinha aí Eu tô chegando pra ajudar aqui Fio, dá pra tu, quase me atropelou Atrofilei ele, patife Vai de novo, vai de novo Vai de novo, vai de novo Tenho certeza Vai, vamos ver Vê se explode a cabeça dele aí Vê se explode a cabeça dele aí Não foi Vai de novo, vai de novo Agora foi Vou apertar pneu em cima dele Deixa eu entrar aí, vai É uma mina Vambora Missão roxinha, Drizze Bota nós lá Vai, mostra quem é o deus das mega rampas aí Do hot dogs É, moleque Ó, esse carro aqui eu não conheço muito Esse aqui é o... Esqueci o nome do carro É Slavier Chevette 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 É o Chevette, é isso mesmo References Vambora Ó, o Drizze Não tem um GPS não? Esse jogo dá Você é toda a mina Mas eu não tenho um GPS Como não? Não tá GPS? Tá aqui, ó Não Marquei, marquei Vê se foi pra você aí Foi? Nossa, tô tocando música de K-pop Aqui, onde que muda a rádio? É, você segura o touchpad E aperta pra direita Pra trocar Pra esquerda Pra voltar E pra baixo Pra parar a música Merda Aí, parou a música Merda Ah, no passageiro Não dá pra pôr Vamos embora, vai Ela até saiu da moto Ela já sabia Ela viu, ela viu Eita porra Me deixa em paz Caraca Que agressivo Vem, vem, vem Vamo Ah, pô, ia ficar tão gostosinho Apertar Então vambora, vai Vamos de carro mesmo Eu vou de moto Esse carro O Chevette tá fudido Vai, tem outra moto aqui Tem outra moto aqui Pega daí, pega daí Vai, gangues de bikers Aqui no bagulho Como que esconde a arma É, aí Não sei como isso fez Mas tudo bem Vambora Segue aí, segue aí Não, que capacete, filho Aqui é boné, rapaz O rato é como O rato não tem o jogo Tadinho do rato Tá muito melhor A perubidade dele Tá, né Tá mais gostoso Não é perfeito ainda, né O carrinho Mas tá maneiro Nossa, sem dúvida Ah, você não tem turbo, né Caralho Preciso esperar de soltar turbo Senão você não vai me conçar, não Não, para de eu sentar aí Tô empinando aqui, pô Mas é muito fácil ganhar skill Depois que você faz tipo umas 5, 6 missões Você já libera todas essas porras Ô, Dries, você sabe o que tem nesse jogo? Que é muito legal Aqui, aqui, aqui Olha aqui, na minha frente Aqui, você vai chorar O que? Ó o caminhãozinho aqui Na minha frente, ó Ó o que dá pra fazer com ele Ai, ai, mas travou essa porra Aí foi você, né, corno Mano, isso é muito nostálgico Segura o carro aí Segura o carro aí Que eu vou fazer uma mega rapa nessa porra Tá aqui, tá aqui O cara já abandonou o carro já Foda-se Ele já largou Já viu que não tem muito futuro Com esse carro aí, não Olha aí Caraca, mano Isso é muito nostálgico Fala se não é É, eu me senti agora Um meme Parece que tá aqui Aqui tem outra Alguma maior Você tem só o drone de chão Eu ainda não liberei o de ar também não Eu tô com dinheiro pra liberar o de ar, mas não liberei ainda não É aqui, não é? É aqui, é aqui nesse pontinho aqui Iniciar missão Vamos ver o que vai acontecer Tá loadando pra você também? Tá Carregamento em andamento Olha aí, mano Oh, o jogo saiu funcionando Que coisa boa, né? Eita porra Nois, hein, ô pessoal? Dessa vez saiu Muito bom mesmo Lançaram o jogo que funciona É, jogo que funciona, né? É bom mesmo? Ó, nosso objetivo é ali, ó Naquele canto ali Você lembra no último Não funcionava no lançamento, querido Não funcionava nada Não funcionava nada Olha o Driss de moto Pra quê? Pra quê? Se o objetivo é aqui, ó Que bobão Abra a porta aí Abra a porta aí que eu vou entrar aí É aqui, ó É pelos becos aqui Olha que babaca Olha que babaca Tem que marcar os caras Cadê a estratégia, mano? Ai, 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 ai Peraí, peraí, peraí Deu certo, deu certo, porra Eu tô saindo daqui pra você comer no choquinho Que choquinho aqui, ó É porradeiro pra caralho Que malandro Ai, filha da puta Deu que chamar a polícia Deu que chamar a polícia Aonde? Deixa eu não Arrebentei, arrebentei É, o segurança, o segurança A gente tem que destruir essa parada aqui A gente tem que destruir essa parada aqui, ó Como é que a gente vai destruir isso aqui? Já sei, já sei Sai de perto, sai de perto Ai, ai, cacete Eita, doeu, hein, porra Eita, porra Eu sabia Eu sabia que ia fazer tudo isso Ó, cara, que eu vou por isso Do teu lado, tá ali Peguei, peguei Peguei, comi ele Nossa, eu sou muito dançarino, mano Matei, matei Foi mais um, foi mais um Tem mais um, tem mais um deles Aqui no canto, ó Ih, caralho Que porra é essa aqui? Tem mais um cara chamando a polícia aí É um robô, mano É um robô, é um robô É no futuro, cadê que vai ter o robô Cagueta Que é o robô X9 Achei, achei o último aqui, peraí Como é que tu saiba isso aqui? Ih, não dá pra Ah, tá, tá, tá Aqui dentro não Eu não tô conseguindo destruir o negócio Aqui, beleza Aqui Pronto, foi E como que destrói isso? Pô, tem que tirar? Não, o meu tinha uma trepa ali atrás Ah Nossa, tive que mandar bala em mais uma aqui Pelo amor de Deus Destrói isso aí, filho Ah, esse aqui eu peguei um isqueiro e taquei fogo nele Boa Já cheguei perto do Porto de Triângulo e taquei fogo Ah, por isso você já cagou pra gente Foda-se Vambora, só a fuga agora Só meter a fuga Ui, eu entrei pela janela do carro Que cobrou absurdo Calma aí, calma aí que eu não sei como tu sai desse lugar aqui não Eu vou abrir a garagem, eu vou abrir a garagem Ô, foi bonito hein, mano Caraca, que orgulho Ih, caralho, esse carro aí Ih, fica aí Com o porta-mala aberto Dá pra ir no porta-mala não? Filhão, é estilo Vai, 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 vai Vai no porta-mala aí Vambora Deixa eu entrar, porra Vai, filho da puta Bora Vai, vamos, foda-se Vai Você fica legal Falou o robô, babaca Aí, ó Aí, ó O pessoal reclamou tanto de física no último jogo Que os caras decidiram cagar pra física nele É, é Não, mas eu achei bom pra o mesmo É legal, é legal Se você bate um poche, ele não vira três copos de madeira Não, maneiro, maneiro E esse é legal também Olha, ó Você surfando, que da hora Não, peraí, peraí, peraí Paraí, paraí, paraí O que você está tentando fazer? Vê se eu vou ficar sentado em cima do carro Tá, você está sentado por enquanto, vai Mexendo no notebook, vai, vai Que eu estou com o drone na pontinha, vai Tá, você está dizendo aqui, ó Bonitinho Tá cagando pras leis da gravidade, foda-se Qual na bu? Esse drone, mano, ele substitui o seu personagem Tipo, você faz tudo com ele Você consegue hackear Você consegue armar armadilhas Você consegue roubar dados E ele entra em tubulações Mas esse não é o drone Esse não é o drone mais legal Deixa eu te mostrar o drone mais legal Deixa eu ver se dá pra entrar no HQ Boa, dá Vou lá que eu vou comprar o drone que voa Eita, eita Ah, mano, aqui vem Eu bati o carro e você... Não, eu estou sentadinho em posição de índio Aqui, passa, aí tudo o rosaque Não, se eu tirar aqui que o drone está na... Boa cara, né? Está doando só de um olho para a brisa Deixa eu pôr na primeira pessoa Deixa eu ver se ele aparece Olha, ele aparece, ele aparece Põe ele aqui, põe ele aqui na minha frente Cadê? Ah, não, não aparece não Ele fica bugado Eu não consegui fazer nada com ele Ah, que triste Mas foi divertido Enquanto tentei Pô, eu não vi a primeira pessoa ainda O carro? Depois você faz um carro aqui e entra Vê que bonito Deixa eu baixar um pouco o volume do jogo aqui Pera aí, mano Está muito alto Muito alto Áudio Volume geral 30% Olha aí, rapaz Porque o pessoal te escuta mais, né, Drizinha? Pô, como? Como jogar assim, te ouvir? É muito legal O pessoal está, eu não consegui ouvir o Drizinha Que merda Dislike Agora todo mundo fez LID Agora todo mundo tirou o dislike e colocou o like Eita, pô Seu drone ficou Segura o bolinha que ele volta para você Segura o bolinha Mas ele Nossa, ele tem a velocidade daquele carrinho do Toy Story Quando entra no caminhão Olha lá, ele não faz nada Ele está aqui no meu e ele fica bugado, zoando Chegamos Aí, aí, aí Pera aí, pera aí Você já veio no HQ, já? No Headquarters Já, eu imprimi esse drone aí Ah, é verdade Eu vou lá comprar o drone voador agora Para fazer brincadeirinhas Eu vou ficar aqui brincando de primeira pessoa Ih, tem cachorro, porra Dá para raquear o cachorro? Dá, não Dá para acariciar o cachorro Olha que bonitinho Você vai sentir muito... Conversa com o cachorro aí O filme já veio O filme já veio Ele já conheceu Como muda a câmera essa porra? É, para baixo no direcional De perto Olha, eu não consigo roubar o teu carro Não? Quando o carro vira teu Eu não consigo entrar Oxi Ó, estou fazendo um drone voador aqui Agora a brincadeira vai começar Toda vez que eu conheço esse horário Eu acho que você está escrito otário Você tem que liberar o drone Para a gente fazer corridinha, velho Porra, aí sim Caralho, isso é muito legal Não fui eu, não fui eu, não fui eu Não fui eu Fechou o drone e fio no cu Estou indo aí Ciruga Eu não sei se meu drone já está soltando bombinha Eu queria fazer aqueles bagulhos de hackear os malucos De incriminar eles Não dá, né? Tem que ter as habilidades Tem que liberar O de chamar a polícia para qualquer um é muito legal, mano Dá para chamar a polícia para a polícia É muito divertido Não consigo fazer nada Eu consigo ver o chat do cara Ele falando com a mina dele Que hoje ele não quer comer macarrão Porra, muito louco aí, ó Gote Ó, vamos pôr ele para voar aqui, ó Voa, bexigo Caralho, que da hora Deixa eu ver se eu consigo acercar um tiro nele Deixa eu ir para nada aí, deixa eu ir Não, vai, se mexendo, porra Para nada é fácil Não pega Quem está atirando? Ah, mano, mas eu ainda não liberei bomba para ele Alguém está ligando para a polícia Alguém está ligando para a polícia Alguém está ligando para a polícia Cadê? Essa moça aqui, não é não? Desliguei o celular dela Ai, trouxa Vou bater nela com o drone ainda Caralho, isso foi muito grossoso Caralho, eu sou muito grosso mesmo Muito grosso Desculpa, viu, tia? Ó, vamos liberar mais coisa para você Para a gente brincar de drones e etc Como libera? A gente tem que fazer missão, caralho Para você juntar pontinhos e comprar Então faz missão Mas é missão de um copo mesmo? Então, bom É, missão de tudo Tudo vale até ser Uber Ó, galera, vou terminando por aqui O vídeo a gente já brincou Só para testar E a gente vai liberar mais coisa para o Drissi Porque aí quando os dois vai bola Ih, eu acabei de roubar dinheiro de um policial aqui Ô, Drissi, olha o carro da polícia Olha o carro da polícia Vai na frente dele, vai na frente dele Se liga Ai, ai Essa é a polícia que a gente gosta mesmo E eu estou sendo procurado por ela Não, ela me atropelou e ela está atrás de mim Faz sentido Vamos correr Ai, gente, um beijo Fui